De longe você é linda, e de perto é mais linda ainda. Linda, você é bela, sua beleza se revela, seu cheiro é de flor de jasmin. Um dia vou ter você pra mim. Será se é possível, meu bem, ter só você pra mim? Será se eu consigo o seu amor? Consigo que esse amor seja todo meu? Olhem quantos meus olhos veem como você é linda por fora. O meu coração sente o quanto você é perfeita por dentro. Incrível! Ah, meu bem, a minha intenção é te fazer feliz. Uma mulher abençoada como você merece toda a felicidade do mundo. Você é linda, meu bem, como uma flor perfeita, como uma fadinha, minha fadinha. Maravilhosa como o entardecer, que traz os sonhos e alento, promessas e desejos. Ah, sou seu admirador, meu bem, meu bebê. Sou um fã enlouquecido. Ah, sim, te admiro. Um admirador secreto. Como eu queria poder receber um autógrafo seu no meu coração. Receber uma foto sua e colocar assim, sabe, pendurada num quadro na minha casa. Fazer um altar, porque eu sou devoto desse amor, da paixão que eu sinto por você que consome toda a minha razão. Ah, meu bem, sou obcecado em você. Meu respirar é por você. Essa emoção que me leva à loucura de uma paixão que me encanta. Por você, meu bem, eu tenho esperança de um dia poder trazer você pra minha vida. Tenho esperança e espero que essa esperança floresça como uma linda lembrança que é você e sempre será você o amor da minha vida. A você eu ofereço a minha canção de amor nesta mensagem. Você, minha linda, charmosa, encantadora mulher. Te admiro, porque você embeleza o meu dia. Me tranquiliza pela noite. Você é a beleza do jardim da minha vida. Com seu amor, carisma, atenção, respeito, carinho, partilhas de alegria, felicidades. Te desejo muita felicidade na grande jornada que é nossa vida, meu bem. Você é uma garota fantástica. Que tem sido fantástica na minha vida. Eu olho pra você e me sinto... Ah, meu bem, me sinto muito mais que especial. Porque eu olho pra você e me encanto cada vez mais. Não tem como medir esse amor que eu sinto por você e o meu querer de te trazer pra minha vida. Como que eu faço, meu bem? Como eu consigo ter você só pra mim? Pra mim o tempo todo. Meu bem, querer mais que querer. Os meus olhos não me enganam. Porque eu olho com olhos do coração de amor e paixão. Pra você que tem uma beleza divina. Oh, meu bem. Você é uma mulher fantástica. A minha garota. O meu bombonzinho. E eu te amo mais do que tudo na vida. Muito mais que chocolate. Ha, 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 ha. Te amo tanto. E você não sabe disso, meu bem. Como é que eu faço pra mostrar pra você o tamanho do meu amor? O tamanho do amor que eu sinto por você. Ah, que vontade que eu tenho de saborear cada beijo seu. Saborear cada corvinha do seu corpo, meu bem. Sim, do seu sorriso. Hum. Te desejo tanta felicidade e tanto amor. Porque você se tornou o amor da minha vida. Mesmo sem te ver pertinho de mim. Ah, eu quero cuidar de você, meu bem. Fazer cafuné, carinho. Está ao seu lado se você tropeçar na vida. Eu estarei lá pra estender as minhas mãos a você. Pra te ajudar a crescer. Sim, meu bem. Meu tudo. Meu bem maior. Tá na hora, meu bem. De declarar o meu amor a você. Dona do sorriso mais lindo. Das mãos mais delicadas. O tempo, meu bem. Ah, o tempo judia e castiga. Porque eu não vejo a hora de você aceitar ser minha, só minha. De você aceitar estar ao meu lado por toda a minha vida e por toda a sua vida. Na verdade, seremos um só coração. Quando você disser, sim, eu aceito você como meu homem. Ah, como eu queria ter o seu número de telefone. Pra te mandar mensagens e mais mensagens de amor. Como eu quero ter o seu contato. Minha linda, minha flor. Senhor. O meu coração anseia pra te conhecer. Pra estar pertinho de você. Pra amar você mais do que tudo. Uhum. Muito mais do que tudo. Meu, 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 minha vitinha. É sério. A sua essência de amor sem igual... Desperta em mim um amor sem igual também. Minha estrela, meu tudo, minha vida, minha amada... O meu amor voa de encontro ao seu coração, como uma borboleta com suas suaves asas, meu bem você exuberante, você é toda linda, nem que por um instante quero poder falar com você, olhando nos seus olhos e declarar todo o meu amor pra você. Você que é o amor da minha vida, ah como eu queria ter o seu contato, o seu telefone, como eu faço meu bem, pra te conhecer e te trazer pra pertinho de mim, ou será que eu preciso ir pra pertinho de você? Quero estar ao seu lado, o tempo todo, pra te amar. Beijo gostoso desse cara, que quer falar com você o tempo todo, te mandar mensagens de amor e tentar conquistar você. Será que eu consigo te conquistar? Quero você pra mim, só pra mim. Tchau. 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 Tchau.